O Brasil já possui algumas ilhas de independência em tecnologia. São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em São Paulo, é uma delas e tem a inovação em seu DNA. A cidade que já cedia o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, e a Embraer, está utilizando tecnologia na gestão pública para melhorar a vida da população. Em mobilidade, a Linha Verde é um corredor que terá 20 km e vai interligar a Zona Sul ao centro. São 12 veículos elétricos, os VLPs, que transportam 168 pessoas sem ruído e sem poluição. O Centro de Segurança e Inteligência, CSI, é um sistema de monitoramento em tempo real com mil câmeras. No Parque Tecnológico, estão sendo desenvolvidas novas empresas de tecnologia. A Altaza utiliza robótica para detectar defeitos na carroceria dos automóveis e está sendo testada pela General Motors dos Estados Unidos. A Altavi utiliza balões para fazer monitoramento de eventos e áreas e atuou na Segurança da Olimpíada do Rio de Janeiro. Piracicaba, também em São Paulo, é outra cidade paulista considerada ilha de tecnologia voltada ao agro. Num laboratório da incubadora de empresas Exalctec, são clonadas espécies nativas, algumas em risco de extinção. A pesquisadora Marisa Monteiro, fundadora da Arbotec, clona palmeiras, entre elas a Jussara, Jequitibás e plantas medicinais. Também na Exalctec, o Vale do Mirtilo dá a alternativa de diversificar a produção a pequenos produtores. A variedade de mirtilo vem da Flórida e é adaptada ao clima tropical. No Parque Tecnológico da cidade, há várias empresas de ponta na tecnologia. A Clínica do Leite, que analisa amostras do produto de todo o país e ajuda a melhorar a qualidade do produto, é uma delas. Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, é considerada o vale da eletrônica do Brasil. Apesar do ar rural, são as empresas de tecnologia o motor da economia da cidade. São 170 empresas que atuam em setores como biomedicina e segurança eletrônica. Por ano, elas já movimentam 3,6 bilhões. A JFL, da área de segurança eletrônica, é uma delas e 40 engenheiros pesquisam e desenvolvem novos produtos. Este ano, a empresa vai faturar 150 milhões. A CIDADE NO BRASIL